E aí galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Fernando Gonçalves, se você ainda não me conhece, você tá me conhecendo agora, seja bem-vindos à primeira trollagem aqui no meu canal E antes do vídeo, já deixa o seu likezão e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra sempre, entendeu? Eu já vou lá chamar ela, ela tá deitada na rede lá fora, tipo, bem ali na área, gente, tendo dado Eu vou posicionar a câmera, eu vou demorar um pouquinho, vou lá chamar ela, sento ali na cadeira, a gente já começa a trollar Mano, o celular vai ficar aqui, e véi, eu tô com muita, mas muita, mas muita vergonha, vou ficar sentado ali no sofá E aí eu vou chamar ela pra poder sentar aqui, pra poder falar pra ela, enrolar, enrolar, vambora lá E mãe Mano, minha voz tá foinha, tipo, como se tivesse gripado, não tô gripado não Porque, tipo, esse dia a gente foi pro Rio, até postei uns vídeos pra vocês E lá eu banhei tanto, tanto, misturei sol quente com o Rio Meu negócio ficou, tipo assim, mas amanhã já vai tá de bom, porque, tipo, eu voltei ontem A gente tava um tempo deles pra restragar Nem ele, em Goiás, fala Senta aqui, meu céu Fala, amor Senta aqui Fala logo, quero cuidar Pera, tô com vergonha Meu Deus do céu É Ela tomou o confinamento do meu, é melhor deixar ela descansar Aí eu vou falar O que que será? A direita Vamos trabalhar Vai trabalhar Fala sério, o que você acha que é? Não sei, não Hã? Não Será que você volta? Pode ter feito Eu? Eu tenho Eu tenho Na época eu nunca tinha falado isso e tal Então, anda lá, eu quero cuidar, menino Vou te matar, eu vou te matar Meu Deus, cara é essa Aí É porque Sabe o tempo do carnaval? Eu não sei Não, mas você olha pra mim Não é de jeito, não é de jeito, não Eu vou Sabe o tempo do carnaval? Sim Eu fui pro carnaval, foi Aí eu fui pro carnaval Aí Lá, tinha a galera lá Aí tinha a menina lá, né Aí Ficava lá e tal Aí não aconteceu nada Eu também não pego ninguém Aí passou o carnaval, né? Aí tinha a menina lá que tinha pegado o número Ficava lá conversando e tal Essas coisas E aí Só tá esperando chegar na idade da senhora E aí Dei pra casa e começar a conversar Eu acho que tem mesmo que passar a menina e tal Aí Começou a ficar Aí Não sei Eu e ela Eu e ela E aí Antes de não ficar, né? Ela tá namorando Namorando sério Namorando a dela e tal O que é que se ela tá arrastando, hein? Tá esperando chegar na idade da senhora, hein? Não, não sei E aí Ela falou que tava grávida Grávida todos os dois dela, né? Não, vamos conversar com meu irmão Ih, ligou de volta Vamos conversar com meu irmão Ai, tal Calou Só que aí Tem uns dois problemas Aí ela tá grávida Tem 19 anos E aí Fala com a senhora Entendeu? Quero falar com bandeirantes Com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Agora eu ganhi O que é que ele tem? Hum? O que que será? Não quer não Por que não? A mulher é super gente boa O pai dela é dono da empresa Você tá até 19 anos Ué, o que que tem a ver? Eu tenho que não namoro ainda Quem disse? É pra estudar Eu tô falando sério Não quer essa menina Eu conheci a aula com a minha avó Ela é conhecedora aqui também Ela não conhece O pai dela é tudo rico É o meu ponto de Empresa aqui Sei Só que o pai dela não vai aceitar Ela começou com o pai dela e não aceitou Eu tô falando sério Você tá rindo, né? E o pai dela não? Ela começou com o pai dela e o pai dela não aceitou O pai do neném Vazou, sumiu Doidão, sabe? E como nós tá ficando até um tempo Dois meses e tal Foi minha bochura Foi minha bochura Quais ela descobrir agora esses tempos Depois que ela terminou coisas dela Eu comecei com ela assim Isso é o cara disso Que as crianças Eu falei Que as crianças Não, ela fica muito boa Ela fica muito boa E a criança Ela fica muito boa Ou ela fica muito boa Não, não, não Não, não, não Eu ainda tô dizendo Eu falei pra vocês vão aprender o que era trollage, o que era trollage, essa é a primeira trollage do meu canal, o que é trollage mesmo? Não sei, é brincadeira que a gente faz pra poder ver a reação da pessoa, é ficar rolando ali pra câmera assim com a carinha, deixa eu ver se tá gravando primeiro, fica rolando pra câmera assim com a carinha, eu falei não meu, se ela tá rodando um vídeo, será que a gente tá gravando aí? Hã? Tá gravando aí? Não sei Então pede pra galera deixar o like, se inscreve no canal, que essa é a primeira trollage, viu, daqui da casa, a gente tem com meu pai, com minha irmã, com minha avó, todo mundo que apareceu, deixa o like, ativa o sininho de notificação Deixa o like então, deixa eu terminar o vídeo, então galera, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, vocês pediram muito lá no meu Instagram, que é isso que tá aparecendo aqui embaixo, e o da minha mãe também tá aparecendo aqui embaixo Eu sou o Fernando Gonçalves, hoje você me conheceu, e até o próximo vídeo, deixa a dica de trollage, e você que assistiu até o final aqui, eu tenho certeza que eu vou fazer, então, um beijão e falou! Música 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 Música